Música Eu venho já de um certo tempo acompanhando a grande cidade da gente hoje no município de Cachoeirinha de nós enterrarmos os nossos entes queridos. O nosso cemitério hoje não comporta mais, é superlotor, é tumo, o pessoal vai fazer o enterro passando por cima dos tumos, não tem mais onde enterrar as pessoas e eu sempre me preocupei com essa questão. E agora, em comum acordo, o município adquiriu uma área, um pessoal da família de seu Joaquim Pereira ali onde já existe o cemitério, a gente vai ampliar o cemitério que vai nos... durante 20 anos, se Deus quiser, a gente não vai ter mais problema a gente vai aumentar o cemitério, já estamos tratando da documentação em breve, se Deus quiser, eu quero começar aquela obra também morar e fazer... já vou fazer tudo organizado, com projeto, as ruas já prontas, calçadas porque algumas pessoas vão construir um tumo e invade a área do vizinho então a gente já quer fazer tudo organizado dentro de um projeto para atender a necessidade das pessoas de Cachoeirinha. Então eu estou aqui para dizer que, mais uma vez, que eu sou funcionário do povo de Cachoeirinha e esse é o meu compromisso com as pessoas, as pessoas confiaram em mim eu vou trabalhar para procurar melhorar cada dia mais o nosso município e a situação do nosso povo.